Mais uma vez, bom dia a quem está chegando, a quem já está com a gente aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Vamos girar a nossa reportagem já ao vivo nas ruas das principais cidades do país e do mundo. Direto de São Paulo, a Beatriz Manfredini vai nos contar que o Ministério Público Federal pediu, não é, Bia? A condenação da CSN Mineração por danos morais depois do deslizamento de terra lá na barragem da mineradora em Congonhas, Minas Gerais. Conta tudo pra gente, Beatriz. Bom dia. Oi, Colombo, bom dia pra você, pra Lívia, pra todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, a indenização pedida pelo Ministério Público Federal, a justiça, né, pra ser paga pela mineradora CSN é no valor de 20 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público Federal, esse pedido, ele acontece por dois motivos. Um, pelos danos ambientais causados pelos deslizamentos de terra no local, e o segundo motivo é pelos danos socioambientais. Vamos explicar um pouquinho mais? Pra gente relembrar, em janeiro do ano passado, janeiro de 2022, durante o período de 6 a 9 de janeiro daquele ano, um momento ali de fortes chuvas na região de Congonhas, cidade histórica de Minas Gerais, acabou causando uma série de deslizamentos de terra na barragem Casa de Pedra, que pertence à mineradora CSN. E aí, então, depois dessas fortes chuvas durante dias, esse deslizamento de terra causou, claro, uma série ali de danos ambientais à região, e a erosão ali daquela barragem chegou, inclusive, a um rio que passa ali na região. E aí, o que aconteceu? Com isso, então, eles produziram uma série de provas, o Ministério Público Federal, fotos, vídeos dos danos ambientais, e também afirmam que danos socioambientais aconteceram, porque durante ali aquele momento dos deslizamentos de terra, a empresa mineradora teria proibido a entrada da defesa civil no local para fazer averiguação, para retirar pessoas, para observar os riscos ali do local. Então, agora, o Ministério Público Federal pede uma indenização por danos coletivos ambientais e socioambientais na casa dos 20 milhões de reais. Além disso, o MPF também pede que sejam bloqueados na Agência Nacional de Mineração os direitos ao processo de mineração ali na região, ou seja, que a empresa não possa mais fazer nenhum tipo de trabalho ali naquele local. De acordo com o Ministério Público Federal, essa indenização, ela continua valendo, deve continuar valendo e deve ser paga, mesmo que a empresa já esteja fazendo trabalhos de recuperação na região, uma coisa não anula a outra. Então, a decisão agora do Ministério Público Federal, a gente aguarda para ver os desdobramentos, se essa indenização será mesmo paga, se eles vão recorrer e o que acontece a partir daí, Colombo. Beatriz Manfredini, ao vivo e direto de São Paulo, às 6h20 da manhã.